Eu conheci um cara antes da quarentena, assim, antes dessa maluquice toda começar. E a gente teve um negócio, sabe? Uma energia que bateu dessas que é difícil de acontecer. Quer namorar comigo? A gente conversou sobre isso, né? Já. Já, mas foi um pouco antes da gente estar assim como a gente está agora, né? Que a gente está mais próximo, a gente está ficando mais junto. É, e está incrível assim, tá? Nandara? Oi? Seu celular está tocando aqui. Pode atender, não pode. São Paulo, eu acho, pelo número aqui, 011. E você, Rougão? A gente quer saber de você. Você já comprou passagem para São Paulo? Porque ela é boa, né? Porque é barata, é pertinho, é fácil de chegar, não é? Não, mas para mim não vai arrolar São Paulo, não, cara. Gente, mas a história da procinha... Cara, eu estou chocada. Eu apostei com as meninas que até 2023 vocês estavam casados e que se vocês fossem crentes, vocês estariam casados esse ano mesmo. Gente, está tudo bem? O que vocês acham da gente dar uma mudada de assunto para eu não começar a chorar aqui, hein? Eu revi um muito bom essa semana, chama Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, mais antigo um pouquinho. Muito bom. Não é? Pô, eu não vi, ele fala de quê? E eu, gente, estou contando o filme todo já, vou toda a spoiler não, tá? Mas é bom, não é? Gente, eu acho que a gente já vai porque está ficando tarde. É, olha, já são quase quatro horas, já. É, pois é, a gente ainda tem um caminho pela frente, mas assim, foi maravilhoso. Ó, eu vou te ligar. Beijo, amiga. Tchau. Boa sorte. Beijo. Não, eu vou descer com vocês, vou levar vocês. Ah, tá. Você já tá atendeu, Hugo? Você tá em casa? Tô, tô. Liga essa câmera aí, vai, pra eu matar a saudade um pouquinho, só um pouquinho. Não posso, tô na rua. Quer matar a saudade nenhuma, tu nem gosta mais de mim? Ah, tá, não gosto não, né? Aqui, tava pra falar com você semana passada e tive uns sons muito estranhos. Comigo? Sei lá, era você, mas não era você, entendeu? Eu era Hugo e Dandara no Dandara Versa, uma coisa assim. E você não me mandou mensagem por quê? Ah, porque eu tenho que fingir que eu não me importo, né? E você tem que fingir que acredita nisso e aí a gente vai jogando. Entendi. Mas me conta aí do sonho. Eu juro que eu tava falando do filme. Eu não sabia que tinham feito um filme sobre a nossa vida. E se fizessem, quem você acha que eu podia interpretar você? Cauã. Cauã? Nossa. Não? Não, ótimo. E você, quem que você ia chamar? Não sei, Ramos. Justo. Justo, né? Justo. Foi? Não, eu me auto-prometi. Eu prometi pra mim mesma que isso não ia acontecer. Por quê? Porque não é coerente, Hugo. Porque não é coerente com tudo que a gente conversou essas semanas. Mas sabe qual é o problema? Querer coerência em pleno 2020. Entendeu? Não faz sentido. 2021. Não, 2020. Que ainda tá engasgado. A gente tá na versão estendida aí. Mas a nossa vida tá resolvida. Será que a gente quer invalidar todas as nossas conversas maduras? Por causa de um beijo? Eu ia te perguntar outro dia, eu esqueci. Você ia muito naquela praça antes de me conhecer? Eu ia muito quando eu era criança. Será que a gente já brincou junto? Imagina, a gente na gangorra, sem saber. Será que eu já te chutei porque você passou na frente do balanço? É a sua cara fazer isso, você sabe. É a minha cara mesmo. Sei lá, porque... Pensando por esse lado, a gente pode ter tido mais tempo junto. Esse é o pior tipo de saudade, sabia? Já dizia Neymar. Que saudade? Saudade do que a gente não viveu ainda. É sério, cara. É exatamente isso que eu tô sentindo agora. Porque pensa comigo. A gente não fez muita coisa que a gente queria por conta da pandemia. E a gente vai continuar não fazendo, mesmo com a vacina chegando, porque você não vai estar aqui. Desculpa que eu perdi meu raciocínio depois que você citou Neymar. Olha só. Olha só cada um com suas referências, tá? Vamos estar respeitando aqui. Tudo bem. Eu pensei muito sobre o tempo nessa última semana. E como eu queria ter tido mais tempo com você. A gente tem um dia e meio, né? Na real, acho que a gente é muito ingrato, sabia? Sei, reclama de tudo. Tem gente que passa a vida inteira junto, divide tudo e ainda assim acho que foi pouco tempo. É. Mas por que você quis ir embora? Como assim? Pra São Paulo? É. Pô, eu sei, é legal a oportunidade dessa. Não sei. Claro que não, eu não ia deixar você negar isso por minha causa, isso é um sonho. Mas é... Isso é um absurdo. Eu sei, Dandara, mas é que é muito mais do que só negar, sabe? Eu achei que você decidiu rápido demais, você nem chegou a considerar, sabe? Hugo, não sei. É sério, eu... Eu confesso que eu fiquei meio frustrado. De verdade, por você parecer ser tão decidida assim em relação a isso. Porque pra mim nada é fácil. Ainda mais uma decisão dessas. Mas eu sei que eu não tenho essa qualidade sua. E eu invejo e admiro isso em você, de verdade. Porque pra mim é sempre difícil tomar uma decisão. E mesmo quando eu tomo, eu fico me perguntando se eu tomei a decisão certa. Então tá com você meio que me dava a segurança de que... Sem fazer muita força você ia me ensinar a ser mais decidido, sabe? A tocar a minha vida, sei lá. Você sempre foi assim? Acho que sim. Mas a última certeza, certeza que eu tive foi você, não posso negar. Você não quer ser apaixonante de mim? Já, mas não foi nada demais. Olha aqui, senta e me conta direito. Porque hoje você tá muito mentiroso pagando de romântico. Então, cara, foi coisa de escola, sabe? E ela era filha da diretora, olha que interesseiro. Bem, comédia romântica que você se apaixona pela sua mulher, ela meio que tá ali sempre com você. Pois é. Mas a nossa vida só parece comédia romântica quando dá errado, pode reparar, tá? Sabe por quê, Dandara? Porque a vida não é uma comédia romântica. A minha vida, então, tá mais que um filme do Tarantino, entendeu? Era uma vez em Nilópolis, que o Hugo, os Hugo odiados, alguma coisa assim nesse estilo. Ai, nossa, eu tava postando todas as minhas fichas que você ia fazer uma loucura de amor pra me impedir de viajar, mas... Olha só, melhor mudar de assunto, senão eu vou começar a considerar essas coisas aí. Não, é sério, é sério. Para de dar ideia. Não, eu tenho várias ideias. É que você invadiu no aeroporto, assim, invadiu na pista pra impedir o avião de depolar. Ou então você vai ficar sinalizando, tá sério? Mas aí você vai ter que saber qual lado eu tá do avião, né? Porque senão não ia dar certo. E também podia ser um pouco perigoso, na verdade. É, não é uma opção muito segura, né? Não, mas tem uma que é viável. Que é você invadindo dentro do avião mesmo e aí roubando o microfonezinho do aeromoço. Falando, Dandara, eu vou trazer essa filial pra cá, a gente vai ficar junto, vai ser incrível. Eu sei que você não perguntou, mas deixa eu te contar os meus crushes. Eu tinha 15 anos. E aí me apaixonei por um garoto, lembra até hoje? Mava Ruan, Ruan com R mesmo. Pediu o BVL, pediu o garoto em namoro, coisa e tal. Começamos a namorar. E os pais dele, militares. Militares. E aí eles foram transferidos pra onde? Pro Acre. Pensa numa menina que sofreu, que chorou, vendo no X0. Que mais era fresno. Nossa, eu achei. Tô rindo agora. Mas foi tão punk na época que eu achei que eu ia morrer. Aí depois veio o Lucas. Aí eu já tinha uns 18 anos. Também me apaixonei, não sei o que e tal. Ele passou por um time de futebol nos Estados Unidos. E a gente já decidiu continuar juntos, né? Namorando. À distância. É. Ele foi. Assim, não durou dois meses, terminou. E aí depois de mais um mês, ele tava namorando uma menina bem padrão, tipo líder de torcida. Dois. Eu tô te mandando isso só pra você entender que... Só pra você entender que eu tentei. E que não é só você que tem suas dúvidas, sabe? Eu tô tentando não forçar nada nem pra mim, nem pra você. Eu acredito naquela coisa bem clichia, sabe? Se for pra ser, se for pra ser, eu vou pra São Paulo ficar um ano, eu vou voltar, mas vai ser. Ou então eu posso ficar mais tempo que um ano. E pro outro lado do mundo, a gente se reencontrar e ser. Que nem quando um esquisitão ficou melhando e encarando no meio da praça e foi. E tá sendo, né? A gente só tem um dia e meio, né? O que você quer fazer? Bora fazer um LOLzinho? Que praia? A gente faz aqui em cima da loja, pô. LOL não, lá. Não é? Tá pensando aqui? É, eu acho que isso não vai ter em São Paulo, não. Tá vendo só. E aí, cara! Hugo, meu Deus! Ixi! Olha aqui, eu tô só dando uma olhada, Hugo! Cara, eu te ajudo. Não, peraí. Eu acho que eu vou tomar um banho de verdade mesmo. Ah, é? Sozinha. Tem certeza. É, vai arrumar esse negócio de aula. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu secar aqui. Não abre o olho. Tá bom, eu não tô abrindo. Ai, só não me derruba. Tá bom. Tá, vamos devagar. Ah. Tá? Que é surpresa aqui o negócio. Ai, 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 vou cair. Ó, eu vou te deixar aqui. Tá. Não abre ainda. Que isso? Calma aí. Pode abrir. Tchau, 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 tchau. É incrível que o terceiro é melhor que o segundo. Que é melhor que o primeiro. Você não gosta do quarto? O quarto que separa um Buzz e o Woody? Que isso? Que mente maligna pensou, vamos separar os referenciais de uma amizade de uma geração inteira? Vamos. Mas pensa no cinco, quando eles se reencontrarem, vai ser massa. Mas vai ter o cinco. Claro que vai. Você me garante. A gente ainda tá falando de Toy Story? Ai, não. O que? Vocês comportem. Uhum. Uhum. É. Oi? Oi, pai. Uhum. Não, a gente... A gente não tá aqui, sim. Não, não. Eu tô aqui com os amigos ainda, pai. Não, distanciado de todo mundo. Não, eu tô achando que eu vou ficar por aqui. Vou dormir por aqui. Pra quê? Você quer falar com eles? Tá bom, Marinho. Gente! Oi, tio! Oi, tio! Ô! Hã? Não, eles tão... Ai, o Hugo, tá bom. Oi, tio. Pai, a gente vai ficar na moral, responsabilidade. Pode deixar... Então tá. Até amanhã. Pai, su! Garoto! Vamos ver o amanhecer daqui? É, maluco. Tá muito cedo. Tá tarde. Ixi, nem sei como é que fala. Ei, mas a gente vai virar daqui, né? Claro que não tá maluco, Hugo. Eu durmo cedo. Não, você sabe como é importante dormir bem? Tem tempo que eu não vejo seus desenhos. O que você anda fazendo? Então, eu tô preparando um negocinho aí. Hum... Você ficou feliz por mim? Por que você tá me perguntando isso? É, porque por um momento eu não sei. Eu fiquei na dúvida se você tinha ficado feliz. Eu achei que... De repente, sei lá, se você não quisesse que eu tivesse passado no trabalho, não sei. É, o pior é que eu me sinto um merda mesmo. Porque eu não vou mentir pra você. Em algum momento eu pensei que seria melhor que você não tivesse passado pra você ficar aqui comigo, né? Mas eu sei que esse é um pensamento egoísta e eu não fiquei alimentando isso. Mas eu não posso negar o que passou pela minha cabeça. Eu acho isso lindo, e você? Você é egoísta? Não. Sei lá, você não tem medo de falar o que você pensa. Pelo menos... Você sempre falou o que você sentia pra mim. Ah, mas eu também sempre tive uma boa ouvinte. Espera, tá sabendo o que eu vou fazer, né? Mas você sempre sabe o que faz. Você sempre sabe tudo, Dandara. Sabe o que eu tava pensando? Hum. Que depois de Deus, da minha família, da Normani, vai ser a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Eu te amo muito, sabia? Mais que o Harry Styles. Olha, é verdade, você nem citou ele. É verdade. Desculpa, Harry. Não, não, não. Tô na frente dele. Tá bom. Fico feliz, então, por essa informação nova. Tava errado, eu sabia? Às vezes, na vida, a gente é tão sortudo que a gente encontra pessoas que fazem tudo valer tão a pena que o resto a gente deixa pra lá. A gente esquece. E aí, nesses momentos, é até capaz de ficar tudo bem. Aqui e agora é o nosso tudo bem. Eu... tenho um presente pra você. Pra mim? Ah, não, não precisava. Vou nem comprar nada pra você. Não precisa. Que lindo. Tá bom. Amém. O Big Brother 22 é só alegria, não tem Viih Tube pra me irritar, não tem Fiuk pra me irritar, eu tô feliz, eu tô solto, JP, eu tô solto. Ah, Caio, o 21 foi legal, só não deu pra comemorar com a galera a vitória da Juliette, né, mas esse ano, já que tá todo mundo vacinado, a gente pode fazer uma festa pra comemorar a vitória da Larissa Manoela, que eu tenho certeza que ela vai ganhar. Tá chegando a formação do Paredão, e quem é fã do Mielena Boninho, o nosso podcast? E aí? Vem cá, você acha que pode me deixar no vácuo duas semanas e me ligar assim, entendendo que eu falo com você de boa, né? Não, você já até atendeu, Hugo. Você tá em casa? Tô, tô. Liga essa câmera aí, vai, pra eu matar a saudade um pouquinho, só um pouquinho. Não posso, tô na rua. Quer matar a saudade nenhuma, tu nem gosta mais de mim? Ah, tá, não gosto não, né? Aqui, tava pra falar com você semana passada, eu tive uns sonhos muito estranhos. Comigo? Sei lá, era você, mas não era você, entendeu? Era Hugo e Dandara no Dandara Verso, uma coisa assim. E você não me mandou mensagem por quê? Ah, porque eu tenho que fingir que eu não me importo, né? E você tem que fingir que acredita nisso, e aí a gente vai jogando. Entendi. Mas me conta aí do sonho. Então, todos os sonhos foram na praça. E no primeiro você nem tava lá, eu conheci outras pessoas e tal. Eu já apareci no segundo sonho? Eu acho que sim. Era na pandemia ainda. Se liga, a gente era criança. A gente brincava, ria, conversava. A gente era amigo e se dava muito bem. Ao menos parecia ser a gente, né? Ou uma versão mais fofa. Mas no terceiro você tava lá. Era antes ou depois da pandemia, não sei. Mas a gente tava junto, aproveitando o nosso tempo, fazendo coisa que a gente gosta. Engraçado você falar de sonho. Essa semana eu também pensei muito em você. E eu tive um sonho ótimo. Você sabe que quando eu sonho, é batata. Sempre acontece. Quer contar? Quero, claro. Eu sonhei que eu tava andando na Avenida Paulista, indo pro meu trabalho. Pro meu último dia, antes das férias. Meu celular vibrou, meu coração bateu forte, acelerou porque eu achei que fosse você. Mas era um cara X. Nada a ver com o que eu ia sair. No sonho. E eu ficava decepcionada. No sonho, velho. É, Hugo. Tipo quando você tentou ter um date e quase chamou a menina de Dandara. Você lembra que você me contou? É, pode continuar aí a sua história. Bom, no sonho, eu larguei o cara pra lá e comecei a pensar que a ideia de passar as minhas férias em São Paulo sozinha era muito ruim. Tava com saudade da minha família, dos meus amigos. Tava com saudade... Tava com saudade de tudo. Justo. Tanta coisa pra conversar. Conceitos que mudam com o tempo. É, verdade. Daí eu chegava no trabalho, abria o Google e adivinha? Eu comprava a primeira passagem pro Rio no dia seguinte. Olha que loucura, Hugo. Pegava o avião, chegava no Rio de surpresa, passava na casa dos meus pais correndo pra dar um abraço. E depois ia atrás do amor da minha vida. Só me avisa quando esse dia chegar, tá? Que eu tenho que dar uma abastecida aqui na geladeira, tenho que botar uma roupa bonita pra você. Combinado? Pode deixar que eu aviso, sim. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL